Olha o sucesso aí menino Olha o seu rolado Olha o meu parceiro Marcos Correia Olha os da água Bahia De tardezinha eu tava lá em casa Quando eu vim ser uma coisa danada Eu saio, tive que não fui nada E fui lá dentro, pegou uma espingada E de repente a raposa engordou E veio que a espingada pariu Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa que a bicha engordou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa que a bicha engordou Pega essa raposa, mata essa raposa, pega essa raposa que a bicha ainda é doido Pega essa raposa, mata essa raposa, pega essa raposa que a bicha ainda é doido Puxa legal Olha o que zelo, você morava E o chão cedei, suborá de Uibaí, estourado De tardezinha eu tava lá em casa Quando avisei uma raposa danada Eu dei um salto e vi que não foi nada E fui lá dentro, pega uma espingarda De tardezinha eu tava lá em casa Quando avisei uma raposa danada Eu dei um salto e vi que não foi nada E fui lá dentro, pega uma espingarda E de repente a raposa ainda é doido Eu dei um tiro da espingarda, falhou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa que a bicha ainda é doido Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa que a bicha ainda é doido Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa que a bicha ainda ador Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa que a bicha ainda ador Vai negão, ô Não roda a raposa, poxa negão Aqui nesse forró Só tem mulher boa Tem muita mulher bonita Nova e coroa Tem mulher de todo tipo Eu não sei com qual eu fico Tem loira e morena Tem grande e pequena Tem safada e atrevida Tem comportada e bem vestida Todas querem me conquistar Querem me namorar Todas querem me conquistar Querem me namorar Hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar Tá cheio de mulher Querendo me agarrar Hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar Eu vou arrochar o nó Até o dia clarear Hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar Tá cheio de mulher Querendo me agarrar Hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar Eu vou arrochar o nó Até o dia clarear Bora sanfoneiro E o chão cedei Show moral de Uibaí Estorado Aqui nesse forró Só tem mulher boa Tem muita mulher bonita Nova e coroa Tem mulher de todo tipo Eu não sei com qual eu fico Bem loira e morena Bem grande e pequena Bem safada e atrevida Bem comportada e bem vestida Todas querem me conquistar Querem me namorar Todas querem me conquistar Querem me namorar Hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar Tá cheio de mulher Querendo me agarrar Hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar Eu vou arrochar o nó Até o dia clarear Hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar Tá cheio de mulher Querendo me agarrar Hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar Eu vou arrochar o nó até o dia clarear É hoje que eu me acabo no forró Bora, sanfoneiro! Foi um sucesso! A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada O sentimento acabou Já não faz amor na madrugada Você fala que sou eu Eu falo que é você A gente tá assim Tente me entender Eu gosto de você Você gosta de mim Tente me entender Eu gosto de você Você gosta de mim Se eu saio você liga Pra saber onde eu estou Você sai é eu que ligo Isso é coisa de amor Se eu saio você liga Pra saber onde eu estou Você sai é eu que ligo Isso é coisa de amor Alô meu parceiro Já não faz amor na madrugada Já não faz amor na madrugada Você fala que sou eu Eu falo que é você 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 A gente tá assim Você sai é eu que ligo Você sai é eu que ligo Isso é coisa de amor Se eu saio você liga Pra saber onde eu estou Você sai é eu que ligo Você sai é eu que ligo Isso é coisa de amor Você sai é eu que ligo Você sai é eu que ligo Eu falo que ligo Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu carro E o vestido eu já comprei Mas o boiado ele está quebrado Vai trabalhando meu vaqueiro O meu burro está selado Pois há é o quem selou Atravesso o rio a nada Só não deixo meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com meu amor Missa do Vaqueiro, Alto da Rila Nova Bora, Alessias! Bora, Arnaldo! Cheio de um lado tem batuque Outro lado também tem Atravesso o rio a nada Só a vida e meu bem Mineirinha eu vou embora Outra semana que vem E o chão cedei Jumoral de Uibaí, Estourado! Tire as pedras do caminho Quando varrei a estrada Me deixe tudo limpinho Serenoso da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha goiada Cavalgada do brejo da motuca Oi! Bora meu compadre Advan! Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu o enchei, pai, e disse Deixe eu de ter meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o boiá dele está quebrado Vai trabalhando, meu vaqueiro! O meu morro está selado Pois há é o quem selou Atravesso o rio a nada Só não deixo meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com meu amor Se de um lado tem Batu Outro lado também tem Atravesso o rio a nada Só a vida e meu bem Mineirinha eu vou embora Outra semana que vem Tire as pedras do caminho Mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho Serenoso da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha goiada Se liga no sucesso! Fora de ação, fora! Alô, a Cisveira! Fora que é sucesso! Quando uma festa quer apagaceira Com mulher solteira Com mulher casada Tocando whisky, tomando cerveja É assim que deixa a cabeça virada E a mulher anda de roupinha curta Tá tudo maluca Pela madrugada E a cachaça subindo pra nuca Eu lembro da música que o cantor cantava É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo Se liga nessa pegada É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo Se liga nessa pegada Chama na bota, meu vaqueiro! Alô galera da Agora Rural... Fui numa festa aquela bagaceira, com mulher solteira, com mulher casada Bebendo risco e tomando cerveja, é assim que deixa a cabeça virada E a mulherada de roupinha curta, tá tudo maluca pela madrugada E a cachaça subindo pra nuca, eu lembro da música que o cantor cantava É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo Se liga nessa pegada É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo Se liga nessa pegada Bora Fernando Lima, Agro Rural Chama no forró A minha banda estourou, tocando pisadinha e pé O véio tá estourando, dançando com as novinhas A minha banda estourou, tocando pisadinha e pé O véio tá estourando, dançando com as novinhas Quando ele chega, é sucesso garantido O véio pega as novinhas e vai falando no ouvido Quando ele chega, é sucesso garantido O véio pega as novinhas e vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Tu quer beber, novinha? Eu quero sim Quer namorar, novinha? Eu quero A novinha tá querendo é a chibata do véio Chibata do véio E o chão cedei O véio tá estourando, dançando com as novinhas Quando ele chega, é sucesso garantido O véio pega as novinhas e vai falando no ouvido Quando ele chega, é sucesso garantido O véio pega as novinhas e vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Tu quer beber, novinha? Eu quero sim Quer namorar, novinha? Eu quero A novinha tá querendo é a chibata do véio Chibata do véio Chibata do rei, a novinha tá querendo é a chibata do rei Chibata do rei, chibata do rei A novinha tá querendo é a chibata do rei Sucesso, Marquinhos e Lima! Se passou na sua cabeça em algum momento E eu iria me humilhar depois de me deixar Se enganou, será que você não entende que o seu pensamento Não vai se realizar porque não vou voltar Vai chorar quando a saudade aperta E perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar quando a saudade aperta E perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Música do meu parceiro Rony Marques Aquele abraço do furacão do corró E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Se passou na sua cabeça em algum momento E eu iria me humilhar depois de me deixar Se enganou, será que você não entende que o seu pensamento Não vai se realizar porque não vou voltar Vai chorar quando a saudade aperta E perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar quando a saudade aperta E perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Sucesso, furacão no forró Ao vivo! Chama na bota, meu vaqueiro! Eu ensino de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com uma pena Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Vou pro chiquezeiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, ver a escandada e barro Acordando em banhão, escutando o contato o galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota e entregou a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar galo Vem escutando agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu cidão, tem uma caminhoneta Eu vou dar o bambu nas vaquejadas do nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar galo Vem escutando agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu cidão, tem uma caminhoneta Eu vou dar o bambu nas vaquejadas do nordeste Alô, Júnior Vaqueiro! Tá no pé de serra! Eu ensino de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, tô com o rei vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, vem lá estrada de barro Acordo de banhão, escutando cantar o galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota e entregou a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar galo Vem escutando agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu cidão, tem uma caminhoneta Eu vou dar o bambu nas vaquejadas do nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar galo Vem escutando agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu cidão, tem uma caminhoneta Eu vou dar o bambu nas vaquejadas do nordeste Ora, meu patrão Vinícius Vaqueiro Chama na porta, papai! Sucesso! Marquinhos Lima! E o chão cê fez, o moral de Uibaí, está neto Quando você partiu, eu fiquei chorando Pensei que essa dor não teria fim Mas agora sei que você só me fez sofrer Hoje o meu coração não quer um amor assim Você liga e pede pra voltar, mas não aceito Eu já não suporto mais viver assim O seu amor só me fez sofrer Saiba que você só me machucou O seu amor só me fez sofrer O seu amor só me fez sofrer Saiba que você só me machucou Saiba que você só me fez sofrer Agora meu parceiro Marcelo do Gesso Quando você partiu, eu fiquei chorando Eu sei que você só me machucou E sei que essa dor não teria fim Mas agora sei que você só me fez sofrer Hoje o meu coração não quer um amor assim Hoje o meu coração não quer um amor assim Você liga e pede pra voltar, mas não aceito Eu já não suporto mais viver assim O seu amor só me fez sofrer Saiba que você só me machucou O seu amor só me fez sofrer Saiba que você só me machucou Saiba que você só me machucou Saiba que você só me machucou E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado É rato, mas é gostoso, ela tá me deixando louco Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse que sou eu que tô girando o seu estresse Imagina se ele descobre a maquininha que eu deixei no teu cancote É rato, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse que sou eu que tô girando o seu estresse Imagina se ele descobre a maquininha que eu deixei no seu cancote Imagina se ele descobre a maquininha que eu deixei no seu cancote O nome dela é Thaline França Chama na boca papá, com sucesso Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Me segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu vou ganhar feito um avião Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Neco da apto de divulgações Chama na boca papá E o chão cedeis O moral de Uibaí Estorado Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz No segurão como o cabo da enxada O papai trabalhou e pagou meus estudos Saiu sair da roça e ganharam o mundo E eu rodei a ter um avião Agora estou de volta aqui pro meu sertão A minha cordeira da fazenda Tava correndo de saudade Meu lugar é no meu mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Paga a cordeira da fazenda Tava correndo de saudade Meu lugar é no meu mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Meu compadre João Zé Lidada Grande vaqueiro Chama na porta papai Sucesso Zé Malhada Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Tava meia noite Eu aí encontro Daquele jeito a gente se amar Faz sempre que eu estou te olhando E te desejando E você sabe que tá desfazendo Pro seu marido não voltar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Se tem meu whatsapp Quando eu der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Tem tudo banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Se tem meu whatsapp Quando eu der vontade Se sentir saudade Me sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Tem tudo banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Se tem meu whatsapp Quando eu der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Tem tudo banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Meu parceiro Cacilos é claro Aguatinga Morte No DF E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite Eu aí encontro Daquele jeito Da gente se amar Mas sempre eu estou Te olhando E te desejando E você sabe Ficar disfarçando Para o seu marido Não lotar Eu sei você estava carente Pois já me falou Mas na verdade Fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Se tem meu whatsapp Quando dá vontade Se sentir saudade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Tem tudo banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Distributora JL Sucesso novo Digo sexta-feira É dia de gelada De faridão ligado Farrado e coção Eu saio cedo Só volto de madrugada A vida de solteiro É pura orçentação Digo sexta-feira É dia de gelada De faridão ligado Farrado e coção Eu saio cedo Só volto de madrugada A vida de solteiro É pura orçentação E tome uísque E tome pingue E tome mer A faridão aluga Você pode botar fé E tome uísque E tome pingue E tome mer A faridão aluga Você pode botar fé Eu vou pro Fizeiro, eu vou pro Fizeiro Vou pra balada e tô de boa, eu tô solteiro Eu vou pro Fizeiro, eu vou pro Fizeiro Vou pra balada e tô de boa, eu tô solteiro Sucesso novo, furacão do forró E o chão cedeis O moral de Uibaí, estourado Tigo sexta-feira, é dia de gelada De paredão ligado, de farra e condição E os raios cedo, só volta de madrugada A vida de solteiro é por a sentação Tigo sexta-feira, é dia de gelada De paredão ligado, de farra e condição E os raios cedo, só volta de madrugada A vida de solteiro é por a sentação E tome uísque, tome pingue, tome mé A farra é lugar, você pode botar fé Eu vou pro Fizeiro, eu vou pro Fizeiro Vou pra balada e tô de boa, eu tô solteiro Eu vou pro Fizeiro, papai Para sucesso